A Nexer aqui do Suzano Shopping é aquela loja que você já conhece, são craques no que se referem a celulares de última geração, videogames, assistência de videogames, mas o que você não sabe é que agora tem assistência do celular também, né Marlon? É isso mesmo, temos diversas opções para o seu celular sair daqui novinho de volta. Troca a tela de iPhone a partir de R$199, troca a tela de iPhone 6 por R$299, parcelamos até 6 vezes sem juros aqui para vocês no reparo do seu celular. É isso aí, além de acessórios e games, um monte, viu? Para você se divertir muito, então corre aqui para a Nexer do Suzano Shopping. Transcrição e Legendas Pedro Negri